Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje a gente vai falar sobre máscara, máscaras feitas em casa. E aí, você já fez a sua? Vai fazer, vai comprar ou não vai fazer? Então vem comigo que você é meu convidado, minha convidada especial para a gente conversar sobre esse assunto tão importante e tão falado no momento, não é verdade? Então fica aí com a gente. Se você ainda não é exclusivo no canal, já se inscreve, já curte, deixa aquele teu like bonitão. Qualquer dúvida que você venha ter, tem no Facebook e Instagram do canal, segue a gente lá e deixa o seu comentário, ok? Então vamos, pessoal, vamos conversar. Vou mostrar para vocês aqui as máscaras que eu comprei hoje. Eu comprei cinco máscaras de tecido. Os médicos antes falaram que as máscaras não eram para ser usadas por quem não estivesse doente. Agora eles mesmos estão falando que a máscara deve ser usada por todos, de forma voluntária, que é uma forma de evitar que esse vírus se espalhe de forma tão rápida. Mas, claro, que você usar uma máscara não vai te isentar de você manter aquele esquema de lavar muito bem a mão, álcool 70, não botar a mão no rosto, ficar o mais distante possível das pessoas. Isso tudo tem que ser mantido, tá, pessoal? Tudo isso, mesmo você estando com máscara no rosto, você precisa tomar todos os cuidados, ok? Então, eu comprei essa daqui rosinha, eu não vou botar no rosto, pessoal, porque eu ainda não esterilizei elas, tá? Eu peguei lá com a costureira e não fiz ainda o processo de esterilização. Peguei essa pretinha aqui, ó, olha que bonitinha, linda, né? Essa outra pretinha aqui, ó, olha que fofura, que fofura, que fofura. Peguei essa, essa daqui, que é a maior de todas, essa é bem grandona, olha, bem grandona, meu rosto é pequenininho, olha, só que é bem grandona mesmo. E essa daqui, ó, tá? Todas essas máscaras, elas vão ter que passar por um processo diário de esterilização, tá? Os médicos estão falando que só basta você colocar na água, com água sanitária por 20 minutos e você já vai ter esterilizado. Mas eu, quem me conhece sabe que eu tenho mania de limpeza mesmo. Além de fazer isso da água sanitária, eu ainda vou colocar na água fervendo e no final de tudo, ainda vou colocar álcool 70. Deixar uns 10 minutinhos no mínimo, numa solução de água, um pouquinho de água com álcool 70 líquido. Eu também já comprei 1 litro de álcool 70 líquido. Então, todos os dias eu vou fazer isso. Mas Andréia é trabalhoso demais. É trabalhoso demais, com certeza. É muito melhor, muito mais prático a gente pegar essas aqui, ó. As cirúrgicas, pá, usou duas horas depois, tu joga no lixo, coloca outro e depois vai, vai fazendo isso. Lógico que isso aqui é muito mais prático. Mas, quando você está encontrando isso agora, eles estão te cobrando uma nota. Isso aqui está caríssimo, caríssimo. E quando você encontra, e também agora eles estão pedindo, né, na televisão para deixar esse tipo de máscara para quem fica ali como acompanhante de alguém que está doente, enfim. Então, esse tipo de máscara, apesar de ser super prático, está mais difícil da gente usar agora. Então, opte por máscara mesmo de tecido, mas tem que ser tecido de pano duplo, tá, pessoal? Não é só pegar um pano e botar assim, não. Tem que ser duplo, pano duplo e todo dia fazer esse processo de higienização. Além disso tudo, pessoal, eu estava usando direto, pelo menos, dois pares por dia desse tipo de luva aqui. Esse tipo de luva é uma luva cirúrgica, né? Ela é uma luva esterilizada e eu pagava, em cada pacotinho, R$ 2,49. E era dois pacotes por dia, né, por causa do meu trabalho que eu mexo com o dinheiro. Então, hoje eu fui numa farmácia e eu encontrei isto aqui. Gente, eu encontrei uma caixa de luvas com 100 luvas. 100 luvas e eu paguei R$ 23,00 nessa caixa. Então, alta economia, né, porque quem estava pagando R$ 2,49 nessa, pagar numa caixa com 100 luvas R$ 23,00 é muita economia. E olha como ela é bonita, do jeito que eu gosto, ó. Tamanho P, que a minha mãozinha é bem pequena. Então, vou usar agora esse tipo de luva aqui, que também tem um... Não faz perder o tato, né, porque eu mexo com o dinheiro e eu preciso ter o tato. Não faz perder o tato e vai estar livrando a minha mão de estar em contato com o dinheiro. Mas, mesmo assim, eu faço todo um processo. Antes de eu colocar a luva, eu lavo a minha mão, água, sabão, passo o álcool na minha mão, seco a minha mão com papel toalha, aí eu calço as luvas. Terminei o trabalho naquele momento, eu pego por aqui com todo cuidado e aqui também com a ponta da luva ainda e puxo, tá? Eu não encosto a minha mão, o meu dedo na luva, não pode encostar, senão você está se contaminando. Depois disso, eu jogo a luva fora e faço todo o processo de novo, de lavar, do braço até a mão, todos os dias, pessoal. Por que, Andréia? Porque eu trabalho com público e porque eu trabalho com dinheiro. Duas coisas que hoje em dia são perigosas, não é verdade? Pessoas, não porque as pessoas vão fazer o queira fazer mal para você, claro que não. Mas hoje em dia, o contato com outra pessoa é perigoso. Então, eu trabalho com pessoas e trabalho com dinheiro. Então, as duas combinações que hoje em dia estão uma bomba. Então, eu preciso sim me precaver, usar minha máscara, usar minha luva, usar meu álcool 70, usar muito sabão mesmo, lavar bastante a mão. Eu lavo várias vezes por dia. Tá? Então, fica a minha dica para vocês. Use máscaras de tecido, tá? Foi liberado, os médicos estão aprovando que as pessoas vêm usar de forma voluntária, tá? Use, use, mas tome todo cuidado, mantenha a distância. Não fique com esse negócio de apertar mãozinha, abracinho, beijinho. Não pode ainda. Não pode, pessoal. Calma aí que um dia a gente vai... Um dia, que eu espero que seja muito breve, a gente vai poder fazer tudo isso de novo. Mas, por enquanto, não pode. Então, por enquanto, a gente vai se mantendo à distância, né? Vai falando pelo WhatsApp, vai conversando pela internet. Liga para a pessoa que você gosta, que você ama. Só não pode ter contato físico, tá? Mas, use suas máscaras, use álcool gel, se cuide. Se cuide, porque tudo isso vai passar, logo, logo vai passar e todos nós vamos poder voltar para a nossa vida normal de novo. Sem precisar disso tudo. Sem precisar de máscara, sem precisar de luvas. Não vão precisar mais nada disso. Mas, mantenha a higiene sempre de lavar muito bem as mãos. Não só as mãos, mas um banho completo. Todo dia faz bem para qualquer um. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com sininho, Jesus. E até os nossos próximos vídeos. Agora eu vou esterilizar minhas máscaras. Beijo.